Meu querido amigo Ribamar, parabéns pela sua atuação na CIF. Acho que a gente tentar transmitir conteúdo para uma comunidade, para os seres humanos, é muito bom. E principalmente quando a gente trabalha num conceito de valores, num conceito de procurar aquilo que é de mais essencial e mais puro que existe na espiritualidade, e no nosso caso o judaísmo. Eu acredito demais na importância da gente fortalecer o conhecimento, fortalecer a vivência, fortalecer os valores e a fé, em busca de uma compreensão maior sobre o que é o ser judeu, em busca também de uma integração maior com a sociedade judaica em geral, e com a sociedade em geral, que é muito importante. Também queremos agradecer a sua presença aqui. Parabéns. Muito obrigado. 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 Obrigado.